Alheios à agitação que começava a tomar as ruas de Paladium, Chaka, Spider e Snake já estavam no pé da colina Raziel, ignorando olhares, comentários e exclamações sobressaltadas. Para eles, apenas uma coisa importava. Então, o que fazer agora? Perguntou Spider diante do primeiro degrau das escadarias que cortavam a colina Raziel e acessavam o Palácio dos Anjos. O silêncio podia ser interpretado como um ato impotente ante um momento decisivo. No entanto, eles apenas contemplavam a monumental obra arquitetônica fincada no meio da colina. – Parece mais bonito nessa manhã – disse Chaka. Snake aqueceu. Havia uma mórbida sensação de tranquilidade que estranhamente o confortava. De certa forma, é bem irônico – Chaka complementou. – Se não há outro jeito, é melhor nos apressarmos, até porque já estamos num patamar irreversível. Snake respondeu à pergunta de Spider e se referiu às pessoas que os olhavam. Spider assentiu e seguiu os passos de Snake. Chaka permaneceu parado observando os dois subindo as escadas. A admiração que sentia por eles foi externada por um longo sorriso que não tardou a desaparecer. As probabilidades eram mínimas e o Palácio dos Anjos agora não passava de um grande mausoléu. Lembrou-se de um verso de um velho poema de sua terra natal. Somos como velhos elefantes destacando-se da manada para morrer. – Acredito que já imagina o motivo pelo qual mandei te chamar General Ventor. – This is Zahid Yusuf. – Imagino sim, chanceler. – Respondeu Mayo, olhando o horizonte pardo por sobre a cabeça branca de Yusuf. – E o que me diz, General? Os olhos azuis de Mayo percorreram alguns graus à esquerda e fitaram a colina Metraton, como uma agulha querendo espetar o céu. – Eu sei que estão vindo, sei que sabem sobre nós, mas podem vir e irei esmagá-los, principalmente você, Snake. Será o nosso último confronto, será a minha última vitória. – Diabos Ventor, por acaso está no mundo da lua? – Zahid bateu na mesa. – Mayo Ventor desceu os olhos para o chanceler que o encarava com uma face tomada pela irritação. Seus olhos azuis brilharam como safiras reluzentes antecedendo um sorriso discreto que indicava suas reais intenções. – Quero que averigue se o anarquista está realmente às soltas e, caso esteja, quero que o mande de volta para aquele buraco. O punho fechado diz Zahid Yusuf, se tornou dedos e ele os usou para apanhar um documento sobre a mesa, erguendo-o na altura do peito. – E aqui está uma ordem de prisão para o Major Spider. Tenho ótimos motivos para acreditar que ele esteja envolvido nessa possível soltura de Snake junto do responsável pelo calabouço. O sorriso discreto de um Mayo Ventor se tornou diabólico. Seu olhar possuía agora um aspecto mais sinistro. Sua boca se escancarou exibindo uma fileira de dentes, vincando sua mazelada face em rugas. O chanceler se estremeceu ao ver a face do seu general de confiança se transformar numa medonha máscara de insanidade. – O que está havendo com você? – Então, Spider está com eles. – Rosnou sem desfazer o sorriso hediondo dos lábios, erguendo os olhos para a colina Metrotal novamente. Filetes de saliva cruzavam o interior de sua boca. – Isso vai ser mais perigoso do que imaginávamos. O que quer dizer com isso? Mayo desceu os olhos em definitivo para Zahid Yusuf e respondeu. – Quer dizer que não temos mais tempo a perder, chanceler. Yusuf pela primeira vez sentiu um medo numa escala tão alta e mal conseguiu se mover sobre sua confortável cadeira. A figura de Spider veio à sua cabeça como se sua mente vislumbrasse em sarcasmo a conversa que tiveram, quando o major alertava sobre uma conspiração bem mais ameaçadora do que a Anarquia 8. – Eu não acredito que você… – Yusuf não precisou completar a frase, pois era como se Mayo Ventor tivesse lido seus pensamentos. O general da guarda-misa Ânica arremeteu-se contra o chanceler e em milésimos de segundos, seus dedos da mão direita se fecharam contra a garganta do atual governante do país e o ergueiro da cadeira sem nenhuma dificuldade. O chanceler tentava gritar, mas nada saía de sua boca além de gorgolejos e sons esganiçados que denotavam bem a agonia que sentia. Ele em breve iria morrer, bastaria que Ventor fizesse um movimento com a mão para quebrar o seu pescoço como um graveto. Lamentou não ser um Mitigai, pois mesmo que não pudesse escapar da morte, ao menos poderia acionar o alarme debaixo da mesa e desmascarar aquele traidor. Todavia, ainda era cedo para desistir. Suas pernas que balançavam em movimentos espamódicos ganharam uma espécie de consciência em meio ao desespero do sufocamento, sobretudo a perna direita. Seu maior erro foi o de não ter me matado de imediato se o fascínio era traidor. E num último acesso de lucidez, o derradeiro gesto. A ponta do pé direita acertou o botão embaixo da mesa antes que o mundo se apagasse por completo. Assim que soube que Spider poderia estar envolvido na fuga do líder da Anarquia 8, Jared Balak ansiava que ele aparecesse naquele salão a fim de ter um motivo para terminar o que haviam começado na última manhã. Ainda não tinha digerido o menosprezo que o major da guarda misaânica havia lhe dignado. Só de pensar no olhar arrogante e na postura prepotente, fechava os punhos com tanta força a ponto de deixar meia-luas sobre as palmas das mãos. Somente Isadora era capaz de acalmá-lo. A cada troca de olhares, todo aquele ódio se arrefecia. – Jared, acha mesmo que o major Spider possa estar envolvido nisso? – Ela perguntou de repente. Balak morreu de amores por ela desde o primeiro momento em que a viu se alocando atrás daquele balcão. E ao perceber o ar de medo implicado naquela pergunta, tratou de amenizar a situação. – É possível, mas não se preocupe, não deixarei que nada aconteça a você. Ela sorriu timidamente e corou nas bochechas. Na atual circunstância, era tudo o que queria ouvir. – Você promete? – fez um charme e quando Jared ia prometer numa solenidade apaixonada, as luzes do salão começaram a piscar. A maioria dos olhares se ergueu para o belo candelabro de cristal fixado no topo da abóbora do salão. Piscava como vagalumes num ambiente escuro. Uma luminária sobre o balcão que Isadora trabalhava seguia o mesmo ritual. Ela não entendeu bem, pois o botão do objeto estava no off e não havia a menor razão para aquilo estar acontecendo. Olhou para Jared buscando explicações e viu os olhos dele se tornarem ávidos e apontarem para o gabinete de Zahid Yusuf. – Chanceler! – murmurou. Mas já era tarde demais, pois uma súbita mão pousou no ombro de Balak interrompendo a sua ação. – Você vai ficar quietinho aí! – Um hálito de vinho soprou em sua nuca. Ele olhou por sobre o ombro e constou que era o também General Lachavalier que surgira no recinto como uma assombração. – Vocês? – Lars reteçou os dedos da mão direita e os enterrou nas costas de Balak como se fossem navalhas. O paladino que fazia a guarda do salão arregalou os olhos sucumbindo à dor de um ataque sorrateiro e covarde. Sua boca se abriu emitindo um último austo de vida junto de uma gosma de sangue. Um barulho unísono e perplexo suou no salão assim que o corpo de Jared Balak caiu sem vida sobre o felpudo tapete azul. Atrás dele, com os dedos cobertos de sangue, uma figura que não aparecia ali há muito tempo, mas que era bem conhecida aos olhares de todos. – Todo mundo com as mãos onde eu possa vir. Se fizerem o que eu mandar, ninguém sairá machucado. – Lars entoou numa voz tranquila antes de assobiar para que Adler e Robert limpassem o caminho por onde vieram. Isadora não conseguiu erguer as mãos. Olhou o corpo de Jared estirado sobre o tapete e começou a tremer em desespero. Seus olhos se reviraram nas órbitas e ela caiu de lado na cadeira. O desmaio de Isadora chamou a atenção momentânea de Lars, que olhou de lado para a cena. O gerente operacional do gabinete tentou se aproveitar do momento de distração do general, movendo o braço rápida e bruscamente, para acionar o alarme central embaixo de sua mesa. Lars percebeu o movimento e brandiu o braço direito criando uma foice luminosa que cruzou o salão e decapitou o homem. A cabeça rolou sobre a mesa até cair sobre o tapete enquanto o corpo caía sentado sobre a cadeira numa cena cômica e horrenda ao mesmo tempo. – Muito bem, alguém mais quer literalmente perder a cabeça? – Lars provocou avaliando os rostos horrorizados. – Mas duas mulheres caíram desmaiadas. – Por que toda essa demora, é um maio? – E bastou pensar no companheiro para que a porta do gabinete de Zahid e Yusuf se abrisse e ele saísse de lá com sangue pingando dos dedos. Obrigado pela audiência, se gostou desse episódio, deixe o seu like, se não, o seu dislike e uma crítica nos comentários. Se quiser acompanhar a continuação dessa saga de aventura e fantasia, inscreva-se no canal, não custa nada. Para assistir aos outros capítulos, clique no card aí do lado ou acesse a aba Playlist.